A gente fala agora de economia porque nós estamos na reta final de 2023, já estamos quase iniciando 2024, é hora da gente fazer um balanço aí dos investimentos realizados e dos investimentos que estão previstos para Três Lagoas na área industrial, na área econômica do nosso município. Vamos acompanhar uma entrevista que eu preparei para vocês com o secretário de Desenvolvimento Econômico. Bom, 2024 se aproximando, já batendo na porta e é claro que é o momento da gente fazer uma avaliação de como foi 2023, quais são as perspectivas para o próximo ano e para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico do município de Três Lagoas, a gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Aparecido de Moraes. Secretário, como foi o ano de 2023 em relação à economia de Três Lagoas, em relação à industrialização, investimentos? Qual é a sua análise? Olha, Ana, foi um ano que iniciou difícil, estávamos saindo de uma pandemia de Covid, onde a incerteza tomava conta da maioria das pessoas e não era diferente no meio empresarial, as pessoas que realmente tocam o nosso país e faz com que o Brasil, o Mato Grosso Sul e o nosso município de Três Lagoas cresçam cada vez mais. Fechamos 2023 com saldo positivo, tanto na geração de emprego e principalmente na doação de novas áreas, para novos empreendimentos, novas indústrias aqui em Três Lagoas. A gestão, Ângelo Guerreiro, realmente se empenhou bastante, o nosso prefeito cobra para que realmente o seu grupo de secretários e diretores façam por merecer a confiança nele depositados e é o que nós temos feito junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O senhor acha que após pandemia, então, Três Lagoas tem o que comemorar? Se nós formos analisar a parte financeira, principalmente, que é, diz respeito à minha pasta, Três Lagoas não deixou de crescer, mesmo durante a pandemia. Sinais disso são que as próprias indústrias aqui em Três Lagoas sempre nos mantêm e nos mantêm informados a respeito do seu movimento financeiro. A sua movimentação toda de importação, de exportação, principalmente, a nossa balança comercial aqui em Três Lagoas. Se formos levar Mato Grosso do Sul em si, comparado ao nosso país, com certeza o nosso município foi o Mato Grosso do Sul durante essa pandemia. Pois é, e a gente que viu em Três Lagoas não teve fechamento de indústrias, né? Às vezes uma empresa ou outra, um estabelecimento comercial menor fecha a porta, mas as grandes indústrias continuaram gerando empregos e com um diferencial, muitas vagas de emprego sobrando em Três Lagoas e isso é um bom sinal para a economia, né? Exato, o que nós observamos muito hoje é a pouca procura por empregos e vagas sobrando. Se você for todas as manhãs na nossa casa do trabalhador verificarmos pelos meios eletrônicos, sempre tem vagas. Nós chegamos ao cúmulo de retornarmos aí num passado um pouco distante, onde você já vê carros de som pelas ruas da cidade procurando trabalhadores. É lógico que tudo isso depende também do interesse do trabalhador em realmente querer um emprego, querer trabalhar e não simplesmente querer um serviço. E para o ano de 2024, secretário, qual que é a expectativa, o que a gente pode esperar do cenário industrial, cenário econômico de Três Lagoas? Nós estamos fechando 2023 com a doação de oito novas áreas para indústrias aqui em Três Lagoas. E dessas oito, cinco já passaram pelo crivo da Câmara Municipal, onde os nossos vereadores da base, sempre colaborando com o progresso do nosso município, não é um apoio ao prefeito Ângelo Guerreiro, mas sim um apoio a Três Lagoas. Então, cinco já passaram, nós temos mais três projetos que ainda serão votados esse ano e não temos nenhuma dúvida que serão aprovados. Então, iniciamos 2024 já com esses oito novos empreendimentos, além do que nós já temos instalados aqui e que estão em fase de expansão. Acreditamos que Três Lagoas, apesar de ser um ano atípico, por ser um ano eleitoral, onde os municípios não podem fazer doações de novas áreas, justamente por causa das eleições, Três Lagoas vai iniciar no setor industrial 2024 a todo vapor e com novas oportunidades de emprego a todos. Em relação ao distrito industrial para as empresas terceirizadas, como que está esse projeto, secretário? Nós estamos na fase já de desmembramento, junto ao cartório de imóveis aqui em Três Lagoas, e estaremos iniciando com 40 lotes, e é lógico, dependendo da demanda, a nossa região lá consegue disponibilizar áreas para esses prestadores de serviço, até 300 lotes no primeiro momento, mas se houver necessidade, nós vamos estar liberando aos poucos. Para que você não crie também um novo distrito industrial para prestador de serviço muito extenso, e poucos realmente estarão interessados em deslocar para aquele local. Mas a princípio nós estaremos iniciando com 40 primeiros lotes e com oportunidade de estar aumentando conforme a demanda. E é importante também ter esse planejamento, esse olhar voltado para as empresas de pequeno porte, de médio porte, não só para as grandes, né? Com certeza. Três Lagoas é um celeiro, principalmente no que diz respeito ao setor industrial, e nós temos possibilidade de oferecer oportunidades. Nós temos a intenção realmente de retirar do seio, do centro aqui de Três Lagoas, dos bairros, aquelas indústrias, principalmente prestadores de serviço, que provocam muito barulho aos seus vizinhos. São serralherias, marcenarias, oficinas mecânicas. Se nós temos como disponibilizar um espaço e colocar esse pessoal para trabalhar, o que vai favorecer até o próprio movimento desses pequenos prestadores de serviço, nós estaremos oferecendo. E é o que Três Lagoas tem feito. Não só se preocupando em fazer doação para as grandes indústrias, mas cuidando também daquelas pequenas que nós temos aqui em Três Lagoas. E que a gente sabe, apesar de algumas pessoas questionarem doação diária, todo esse olhar voltado para as grandes indústrias, mas a gente sabe da importância da indústria para a economia de um modo geral, porque é uma cadeia, né, secretário? O comércio ganha muito com a indústria também, né? Com certeza. Eu fico até abismado quando eu ouço algumas pessoas criticarem o porquê do município estar doando área para grandes indústrias aqui em Três Lagoas. Três Lagoas desenvolveu, teve a sua expansão, principalmente, depois da chegada de quem? Das grandes indústrias. Assim foi com as indústrias de eucalipto, assim é atualmente com as indústrias que estão chegando a cada dia aqui. A grande indústria, ela colabora e muito. Muitos reclamam, poxa, mas o salário lá em São Paulo é melhor do que daqui em Três Lagoas. Com certeza. São estados distintos, cada localidade tem o teu salário industrial. Agora, o que não pode é simplesmente criticar, como eu ouvi há um tempo atrás aí, falando por que que não para de doar área para a indústria e começa a fazer, doar para a produção de hortaliças, um exemplo. Não gera esse total de emprego, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O município investe também nessa área, através, principalmente, da nossa Secretaria do Meio Ambiente, mas nós não podemos deixar de estar oferecendo cada vez mais oportunidades para os três laguenses, para as pessoas que vêm residir aqui em Três Lagos ou para aquelas que simplesmente vêm para cá procurar emprego. O que nós cobramos muito é qualificação. Isso sim, o Estado, com a MS, qualifica. Junto ao município e o Sistema S, a partir de janeiro estaremos oferecendo oportunidades cada vez mais a todas. Secretário, agora falando da expectativa da retomada da UFN3. Esse ano foi anunciada a retomada da UFN3. Enfim, na verdade, é algo que ainda a gente fica sem saber como isso vai acontecer, mas fica uma expectativa também para essa fábrica que é importante, né? Com certeza. A Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município, junto com o Governo do Estado, a gente acompanha. Lógico, com toda cautela, porque já passamos por duas etapas de que a UFN3 seria terceirizada, seria passada para um grupo estrangeiro, o que não aconteceu. Agora vem a Petrobras com um novo governo federal, com nova política de investimento e fala que a UFN3, assim como as outras unidades que estavam com obras paradas aqui no Brasil, farão parte, fazem parte do pacote de investimentos da Petrobras. Mas isso colabora bastante. Participamos de algumas reuniões com representantes da Petrobras aqui em Tres Lagoas. O prefeito tem acompanhado junto ao governador reuniões em Brasília, reuniões no Rio de Janeiro. A ministra, a Simone, tem colaborado de forma exemplar no que diz respeito a essa retomada dessas obras. E é o que nós estamos aguardando, com muita expectativa, mas com pés no chão. Para que realmente isso aconteça e que não volte simplesmente a ficar em palavras. Tem que realmente colocar para funcionar e gerar cada vez mais novos empregos aqui em Tres Lagoas, porque quando se fala em UFN3, a gente não fala simplesmente na unidade da Petrobras. Nós temos áreas para outras misturadoras que com certeza também estarão se instalando naquele local e ofertando e oferecendo qualidade de vida, novas oportunidades de emprego para todos. Claro que é um sonho a UFN3 retomar, mas independente da UFN3, a gente tem muitas outras indústrias importantes, que são as indústrias de celulose, Inocência recebendo agora também, tem a previsão de uma nova fábrica, Rivas, enfim. A região como um todo acaba ganhando com as indústrias que já estão aqui e com essas outras que estão previstas, independente da UFN3. Exatamente, e nós também não podemos deixar de falar que em Tres Lagoas, é lógico que as indústrias de celulose são extremamente importantes, foram e são para o desenvolvimento de Tres Lagoas, mas nós temos também outros segmentos localizados aqui em Tres Lagoas que gera, que dá qualidade de vida e oportunidade de empregos. Então nós temos outras indústrias que se destacam em outros setores. Lógico que é alavancado também com a chegada dessas indústrias de celulose. Aí o município foi descoberto realmente e sofreu um boom populacional, um boom principalmente de novas profissões e novas oportunidades a todos. A senhora acredita que com Arauco, por exemplo, Inocência, Tres Lagoas vai ganhar com isso também? Com certeza, nós sabemos da importância que tem a instalação da Arauco ali em Inocência. Temos conhecimento que Inocência é um pequeno município, assim como Tres Lagoas já foi. Temos a certeza que a administração da Inocência também tem essa preocupação. O município vai sofrer os impactos. A gente sabe que no início podem até ser uns impactos negativos, principalmente por causa do índice populacional que aumenta da noite para o dia. E Tres Lagoas também já fizemos reuniões com a administração de Inocência, com os diretores da Arauco, porque nós sabemos que por ser polo regional, por sermos a única cidade, nós temos aqui um hospital regional, o nosso sistema de ensino também aqui em Tres Lagoas vai ser muito afetado. No início vem trabalhadores, mas depois começam a vir as famílias desses trabalhadores. Bom, secretário, qual que é o recado que o senhor deixa então para esse ano de 2024? Enfim, qual a sua mensagem final? A mensagem é que nossa população realmente se preocupe em qualificar, procurar qualificação, surgirão novas oportunidades de emprego. E é lógico, se você estiver bem qualificado, você for um profissional à disposição no mercado, você pode ter certeza que você vai ser reconhecido. Mas isso não adianta você cruzar os braços e ficar esperando tudo do poder público, tudo da iniciativa privada. Você, trabalhador, tem que ter essa iniciativa, se profissionalizar cada vez mais e estar preparado. Quando a oportunidade bater na tua porta, você entra no caminhão e toma a sua posição, que realmente vai acontecer tudo de bom contigo. Obrigada, secretário.